O que é que está acontecendo? 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 Eu sei. Wong, cuidado para não escorregar. Não temos dinheiro para a indenização. É decoração para a festa de fim de ano? Não. Um dos portais da rotunda é conectado à Sibéria. Uma nevasca bateu e... Porque alguém esqueceu de lançar o feitiço mensal de manutenção para reforçar os seus. Pois é, ele esqueceu porque também esqueceu que agora eu tenho funções superiores. Funções superiores? O Mago Supremo tem funções superiores. Peraí, pensei que se eu fosse o Mago Supremo. Não, ele assumiu tecnicamente porque eu blipei por cinco anos. Ah, meus parabéns. Mas se eu estivesse aqui, eu poderia ter... Queimado a casa toda. Os dois aí, ninguém mandou parar de limpar. Então, Peter, a que devo o prazer? Tá, é... Desculpe incomodar, senhor, mas eu... Por favor, nós salvamos metade do universo juntos. Eu acho que não precisa me chamar de senhor. Ah, tá. É, Steve. Sou estranho, mas eu aceito. Quando o mistério revelou a minha identidade, a minha vida inteira virou de cabeça pra baixo e eu queria saber se... Assim, não sei se daria certo, mas queria saber se... Tem como o senhor voltar no tempo e não deixar ele fazer isso? Peter, nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo pra ressuscitar inúmeras vidas. Você quer fazer isso de novo só porque a sua ficou complicada? É que não é nem por mim, sabe? Isso já tá machucando muitas pessoas. A minha... A minha tia May, o Happy, o meu melhor amigo, a minha namorada. O futuro dele já era só porque me conhecem e eles não fizeram nada de errado. Eu sinto muito, mas mesmo que eu quisesse ajudar, eu não tenho mais a joia do tempo. Verdade. Desculpa por ter feito o senhor perder o seu tempo. Não, você não gastou nada. Esquece, por favor. Ele vai esquecer, sim. Ele é ótimo em esquecer as coisas. Wong, você conseguiu me dar uma boa ideia. Qual? As runas de Kafkao. As runas de Kafkao. É só um feitiço padrão de esquecimento. Não vai voltar no tempo, mas as pessoas vão esquecer que você é o Homem-Aranha. É sério? Não, sério nada. Esse feitiço passa pela fronteira delicada entre realidade conhecida e desconhecida. É perigoso demais. Ah, nós já usamos por muito menos. Você lembra da festa da Lua Cheia no Camartage? Não. Justamente. Por favor, Wong. Ele já não passou por muita coisa? Me deixa fora disso. Tá bem. Tá bem. Que lugar é esse? O Sanctum é construído na interseção de correntes de energia cósmica. Não somos os primeiros a procurá-las. Alguns desses muros têm milhares de anos de idade. Já até gravaram um episódio de The Equalizer aqui nos anos 80. Olha, obrigado mesmo por fazer isso por mim, senhor. Não há de quê. E não me chame de senhor. Tá, foi mal. E está pronto? Eu estou. Um prazer conhecer você, Homem-Aranha. Peraí, como é que é? O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Inclusive eu. O mundo inteiro? É... Algumas pessoas podem ficar sabendo? Não é assim que o feitiço funciona e é muito difícil e perigoso mudar enquanto lança. Então minha namorada vai esquecer tudo o que a gente viveu, mas ela vai continuar sendo minha namorada, né? Depende, ela é sua namorada porque você é o Homem-Aranha ou... Sei lá, eu espero que não. Tudo bem, tá? Todo mundo vai esquecer que você é o Homem-Aranha, menos a sua namorada. Muito obrigado. Vai, calma aí. O Neg. O Neg! O que é o Neg? É o meu melhor amigo. Também é muito importante o Neg saber. Tá. Vamos tentar domutar os parâmetros desse feitiço mais uma vez. Entendi. Eu lanço. Tá bom. Parou, parou. Eu juro que eu parei e farei. Ah, mas é que a Tia Mente precisa saber. Gitter, para de mexer no feitiço. Quando ela descobriu que eu era o Homem-Aranha foi muito complicado. Não quero passar por isso de novo. Só a Tia Mente. Tá bom. Ai, muito obrigado. Obrigado, Happy. Não, eu quero silêncio. Não, só mais ele. Harold Happy Hogan. Ele trabalhava pro Tony Stark. Depois começou a namorar minha tia. Dá pra cá pra você parar de falar? Vai, Kami. Todo mundo que já sabia que eu era o Homem-Aranha pode continuar sabendo. Funcionou? Não. Você mudou o meu feitiço seis vezes. Cinco vezes. Você mudou o meu feitiço. Não faz isso. Eu avisei. E é por isso. O feitiço estava completamente descontrolado. Se eu não o controlasse, uma catástrofe podia acontecer. Steven, olha só, me desculpa. Me chame de senhor. Me desculpa, senhor. Depois de tudo que nós passamos juntos, por algum motivo eu esqueço que você é só um garoto. Olha, Parker, o problema não é o mistério. É você tentando viver vidas diferentes. E quanto mais você faz isso, mais perigoso fica. Acredite. Eu sinto muito que você e seus amigos não passaram pra faculdade, mas se rejeitaram você. E você já tentou convencê-los a repensar, então não há mais nada a fazer mesmo. Você falou de convencê-los. Quer dizer que eu podia ter ligado? É, você... Eu posso ligar. Você não ligou pra... É, poxa, eu recebi a carta. Eu imaginei que não desse... Desculpa. Você está falando que nem chegou a cogitar argumentar com eles antes de me pedir pra fazer uma lavagem cerebral no mundo inteiro? Quando você fala desse jeito, eu... Vai, atende, 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 atende. Qual foi, cara? Eu estou ocupado. Flash, onde é o trote do MIT? Por quê? É que eu preciso falar com uma pessoa. Eu estou tentando arranjar uma segunda chance pro NetJMJ. O que eu ganho com isso? Estou me arriscando só de falar com você. Tá bom, eu posso te levar pra aula na teia por uma semana. Por um mês. Uma semana. Duas semanas. Flash, por favor, vai, me ajuda aí. Você sabe o que eu quero. Tá, eu falo pra todos que você é o meu melhor amigo. Flash, por favor, me ajuda. Beleza, beleza, beleza. Tem uma moça aqui, ela é vice-reitora. Pode tentar chorar pra ela. Perfeita, onde é que ela está? Já saiu. Pra onde ela foi? Pra aeroporto. Perfeita, por favor, vai, me ajuda.